Um espetáculo nesta noite uniu Brasil e Argentina, música religiosa e o popular tango. O espetáculo para voz e orquestra e com instrumentistas dos dois países foi no Salão Negro do Senado. Foi a primeira apresentação da Missa Buenos Aires, Missa Tango, no Brasil. A maestrina Glicínia Mendes regeu a obra composta pelo argentino Martim Palmieri em 1995. A Missa é um gênero musical religioso cantado em latim. Missa Tango Missa Tango se diferencia porque mistura a música erudita ao tango argentino, de origem popular. Participaram no Coral do Senado e o Coro Lírico da Escola de Música de Brasília. Uma missa com tango, achei muito bom. Foi muito bom isso, foi muito bem no coração. Amém! 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 Você pode rever as principais reportagens...